As situações estão sob controle. E é melhor que continue assim, pro bem dela, fechado? Fechado? Você me enganou. Por que que eu te ajudaria? Porque você é um cara legal. Cuida bem da minha filhota. Ah, eu sou tão ingênuo. Eu tenho que aprender a ser insensível e cínico, como todo mundo. Ah, eu sou muito bom. Não, eu sou tão ingênuo. Eu te amo. Mas agora, vou destruir você. Alô? Pesquisei aquela placa de cal. Tá registrada em nome de uma empresa de armazenagem de um velho amigo do Hammerhead. Tô aqui agora. Me dá uns minutinhos. Eu chego assim que eu puder. Enquanto isso, vou dar uma olhada por aqui. Vamos às prioridades. Explorar, ver se o menino tá aqui e se estiver, tirar ele em segurança. O que eu faço se ele pareceu Peter? Parem, Jane. Chega disso. Esse cara precisa tirar um cochilo. O que é isso? Várias notas falsificadas. Acho que o Hammerhead tem um novo hobby. Preciso de uma foto antes de ir. É melhor eu tirar uma foto. Stewie, dá uma ajuda aqui. É mais pesado que sua mãe. Tá louco? Não posso erguer isso. Você sabe que eu tenho ciática. Ô, Mike, me ajuda aqui. O Stewie tá com uma doença terminal chamada moleza. Para! Quem tá aí? Está! Pessoal, não tem alguém aqui! Se é um bombo, vai ser um bombo. Quem é você, hein? Puxa! Espera! Ei, quem é você, hein? Ei, quem é você, vai ser um bombo, vai ser um bombo, vai ser um bombo, vai ser um bombo. E aí, quem é você, vai ser um bombo, vai ser um bombo, vai ser um bombo, vai ser um bombo, vai ser um bombo. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ei, quem tá aí? Tá partido! Todo esse papo do Hammerhead esmagado... Oh, quanto dinheiro! Parece falsificado. Foto ótima. Nem sinal do menino aqui. Por mais que eu estranhe a ideia do Peter ser pai, nem imagino como ele se sente. Mas aposto que ele seria bom nisso. Ei, quem tá aí? Perfeito. Preciso de uma foto daquele cara. Pode servir pra alguma coisa se a vaca for pro Breja. Vou ver se meus contatos na polícia identificam ele. O dia todo nesse telefone! Volta pro trabalho. Chega de enrolar. Um laptop desbloqueado. A oportunidade é única. Um manifesto de carga. Posso achar o centro de distribuição. Vai, vai, vai. Ah, nem pensar. Ai, não. Tá, eu abençoe. A família Costa tá dando trabalho. Agem como se quisessem guerra. A gente precisa de uma reunião. Decidiu o que fazer. Estamos em alerta máxima. Se virem alguém, não é pra arriscar. Eliminem! Beleza, consegui todos os dados da empresa. Tomara que mostrem onde o filho dela tá. Dá uma olhada depois. Agora, tenho que sair daqui. Em silêncio. E certo? Oh, tem um intruso! E aí, é verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça? Oh, Cielo. Cuspiu uma das balas direto do cara que atirou. Depois disso, ele botou a placa. Dá pra esfriar a cabeça deles. Ah, que bagulho! Quem vai limpar isso? Você? Eu? Que tal você? Que tal não? Que tal nós dois? Você primeiro. Não, você primeiro. Eu acho que já passou da hora. Tenho que sair daqui. Rápido. Eu quero conhecer aquela pinça. Beleza, pessoal. Juntem aí. Vamos falar sobre a situação. Acha que os costas vão ser o problema? Se fizerem alguma coisa, o Hammerhead revida de um jeito bem maior e mais sangrento. Foi um pouco, como sempre. Desculpa, 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 desculpa. O que tá fazendo aqui? E por que tá cheirando a pizza? Porque eu tava comendo pizza. Bom, enquanto você almoçava, eu tava colhendo provas e tentando achar uma criança. Eu comi o mais rápido possível. Tenho que confirmar umas coisas. Te ligo depois. Ai. O lembrete. Não ficar de ponta cabeça depois de tanto peperoni. Ai. Oi. Preciso de ajuda. Eu vou te mandar o local. Felícia? O que tá com... Inacreditável. Ela espera que eu vá correndo. E eu tô aqui. Correndo. 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 E aí Peter, eu andei refletindo E aí você tem toda a razão Eu preciso me concentrar na escola agora Que boa notícia Mas eu ainda quero treinar, então eu me inscrevi no time de basquete Tudo bem, né? Ah, sim Toma cuidado E seja convincente Não chame tanta atenção Tipo o quê? Bom, nenhuma interrada, lógico Ah, tá Com certeza Miles Foi só uma vez e o cara tava me provocando Foi tão perfeito, eu queria que você tivesse visto Miles Eu não vou mais fazer isso Eu juro Mas só se você treinar comigo Ah, deixa eu pensar Legal, legal Tá bom, eu vou estudar Falou Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar Tem vários caras lá Se me virem Meu filho morre Vou tirar ele de lá E você se infiltra Meu herói Para, vai Por favor E você se tivesse feito do bar E você se tivesse feito do bar Achei uma coisa. O Hammerhead comprou um cofre insenetrável enorme para guardar seus itens mais valiosos. Tipo uma criança sequestrada? Sabe onde fica esse cofre? Não tenho letários, mas tem mais documentos para checar. Vai procurando. 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 Oi MJ. Conseguiu alguma informação com aquele laptop? Ainda estou decifrando os dados. Deve ter alguma coisa logo. Legal. Enquanto isso temos outra pista. Achamos que o Hammerhead prendeu o filho dela num cofre. Mas não sabemos onde fica. Quanto a decifrar os arquivos, a gente pode combinar o meu arroz com o seu feijão. Não faz piadinha suja com isso. É difícil resistir com uma frase dessas, mas eu vou me segurar. Valeu MJ. Me avisa o que descobrir. Boa. Tem um tempo sobrando. Vamos ver o que está rolando pela cidade. Vamos ver o que está rolando pela cidade. Vamos ver o que está lendo de la cidade. Vamos ver. Temos que consumir MINDS redistribui. A gente pode subir. A CIDADE NO BRASIL